Olá galerinha, sejam todos muito bem-vindos, no vídeo de hoje é Várias dicas no Bissorm Simulator Roblox Mas antes, deixem seu like, se inscrevam no canal Vou mandar um salve para Vitor Fernandes e Pato Pago A primeira dica é O que é um time no Bissorm Simulator? Há quatro times no jogo Vermelho, azul, branco e mixado Mixado é como qualquer outro iniciante Um exemplo de como é mixada é essa daqui Normalmente, como você vai ser iniciante É recomendar você ser mixado, pode ajudar em tudo que é coisa Mas aí, depois que você vai upando, você pode escolher um time Agora vamos falar para os times que são definidos Ou seja, que você vai usar para jogar Bissorm Simulator Já que mixado é só para você iniciar o jogo, na minha opinião Ó, você tem as três opções Branco, azul e vermelho O time azul, pessoal, não gasta muito recurso Farma muito E a desvantagem dele, claramente, é que não tem muito ataque O outro time é o time vermelho Que eu e a amiguinha estamos, ó O time vermelho, pessoal, possui a Precise Bee A Spice Bee, Crimson Bee e outras abelhas aí Que eu não vou testar todas, né? Se não vai ficar muito grande As vantagens do time vermelho é que ele é bom em farmar Gasta até uma quantiazinha aí de recurso Até aqui para farmar E também dá muito dano E agora, por fim, o time branco Gasta uma quantia grande aí de recurso Para farmar é bom E para ataque é mais ou menos A segunda dica é Como ter muitos abacaxis no Bisserm Simulator Vou listar apenas algumas maneiras Você pode conseguir com planta Que é a mais eficiente Que pode ser essas plantinhas aqui Recomendavelmente na Ilha da Abacaxi, né? Para fornecer mais abacaxi Você também pode conseguir abacaxi com jogo da memória Matando bichos e entre outros Como conseguir Dual Passive Dual Passive você só pode conseguir Com a Estrela Suprema E quando você compra um amuleto supremo Você vai ter uma chance baixa de conseguir Cada amuleto supremo custa 10 bilhões de mel Caso você queira garantir uma Dual Passive Aleatória Que pode ser bom ou não Você pode gastar 500 bilhões de mel Aqui é a Estrela Suprema Como conseguir a Digital Biss sem gastar Robux Só uma maneira no momento Que é aqui no evento do RoboBear Para craftar Você vai precisar de 5 Red Drives 5 Blue Drives 5 White Drives E 5 Glitch de Drives E o mel que custa bem baratinho É quase 8 milhões E você vai precisar de um amuleto de diamante Na minha opinião mais difícil É um amuleto de diamante que a amiguinha já tentou Já chegou no nível mas não conseguiu derrotar Foi porque veio do Poliazul Um time vermelho no Poliazul É triste Na área 25 Qual coletor comprar aqui no shopping? Você tem à sua disposição 3 coletores Que na minha opinião eu recomendo você comprar Se você for iniciante Primeiro o Reiki Dourado Que é essa pazinha aqui E depois Esse coletor aqui de porcelana Como comprar Royal Jelly com mel? Vem aqui perto da Ilha do Escorpião Que é o Rosefield E vem até essa rampinha E você vai ver um shopping de Royal Jelly Você pode comprar Royal Jelly com mel Como a amiguinha já comprou Royal Jelly antes Aí vai ficar tudo no maior preço possível Caso contrário Vai ficar no menor preço possível E aos poucos aumentando até o limite Qual item doar Para ter mais chance de invocar a Windy Bee Para eliminá-la No Santuário do Vento Bom A melhor maneira de você conseguir a Windy Bee É doando uma Star Jelly Aqui eu doei a Star Jelly E veio a Windy Bee Aí é só vocês procurarem uma nuvenzinha E com uma abelha dentro Que é essa Windy Bezinha aqui Basta vocês darem um pulo aqui na nuvem E pronto, ela vai aparecer E vocês podem eliminá-la tranquilo Como jogar o desafio do RoboBear É muito fácil Você gasta um ticket de passe do robô Para iniciar o desafio Aí você escolhe uma quest Você pode girar caso você não goste daquela quest Vou selecionar essa daqui como um exemplo Você seleciona uma abelha da sua colmeia Vou escolher uma Fuse Bee Uma Bear Bee Vou escolher aqui a Precise Bee Level 18 Agora vocês também podem escolher as quests Que vocês também podem girar Mas não é de graça É com 4 cogs 4 engrenagens Eu vou escolher aqui Essa daqui Já está bom E inicia o desafio É só completar aqui a missão E aí quando vocês completarem Só falarem com o RoboBear novamente Faz as mesmas instruções E continua o desafio do RoboBear Na rodada 5 você ganha um amuleto de bronze Na rodada 10 um amuleto de prata Na rodada 15 um amuleto de ouro Na rodada 20 um amuleto de diamante E por fim na rodada 25 um amuleto supremo Então é isso galerinha Eu vou ficando por aqui Tchau